E para falar sobre humanização na saúde, nós recebemos Maurício Tostes, que é psiquiatra e professor do serviço de psiquiatria e também psicologia médica do hospital da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Maurício também é autor desse livro aqui, Desencontro do Médico com o Paciente, o que pensam os médicos, baseado justamente em entrevistas com médicos sobre o tema da relação médico-paciente. O nosso telefone fica super aberto aí para você também participar dessa conversa, pelo 0, operadora 21, 2273 5020 ou pelo arroba Canal Futura. Bem-vindo, Maurício. Muito obrigado. Bom, a gente tem vários processos aí que envolvem tecnologia, instrumentalização. Mas se a gente partir do mais simples, do detalhe, onde é que começa a humanização dessa relação, não só com o médico, mas com o profissional da saúde? Em geral, Júlia, a questão se dá na relação entre uma pessoa e outra. Por exemplo, às vezes se dá para um simples cumprimento, você acolher essa pessoa com educação, com preferência, com pontualidade, com respeito. Eu acho que todas as pessoas, quando chegam no serviço de saúde, elas querem ser vistas, enxergadas e ouvidas. Essa é uma grande dificuldade. Muitas vezes, por questão até de premissa de tempo, a relação do profissional com o paciente, seja médico, enfermeiro, assistente social, ela fica muito comprometida. Na verdade, um hospital, um ambiente de saúde, seja ele público ou privado, porque hoje a gente tem uma série de reclamações da própria iniciativa privada, em relação ao atendimento nesses hospitais privados, a gestão do hospital precisa ter isso muito claro e trabalhar isso na preparação do seu profissional. Quando a gente estava vendo essa matéria anteriormente sobre humanização, você vê que o segredo dessa questão é ouvir o paciente, o seu familiar, as necessidades dele, o grau de satisfação que ele teve com aquele serviço e as dificuldades que ele encontrou também naquele atendimento. E também o outro lado dessa moeda é ouvir o profissional. Quer dizer, a rigor, se a gente estiver fazendo uma avaliação constante do que se passa entre o paciente, o seu familiar, o profissional e aquela instituição, a gente vai aprender, inclusive com os erros e com os desencontros que aconteçam, que inclusive faz parte de todo encontro humano. Nenhum encontro humano, pai, filho, professor, aluno, médico, paciente, enfermeiro, paciente, um estranho e outro estranho, ele se dá sem dificuldades. Mas se a gente puder aprender com essas dificuldades, a gente vai crescer e aprimorar os nossos encontros. O próprio profissional da área da saúde, ele é muito exigido, até nas suas próprias emoções ao lidar com o paciente. Acaba sendo uma contradição, porque para poder lidar com essa aproximação da doença, enfim, dos problemas que chegam até o hospital, o profissional precisa de um certo distanciamento. Mas se esse distanciamento for demasiado, ele acaba podendo esfriar essa relação. Uma coisa que aconteceu, que isso faz parte do mundo moderno, a gente teve um enorme avanço das tecnologias de diagnóstico, de tratamento. Você, por exemplo, há 40 anos atrás, você praticamente não tinha ultrassom, tomografia, ressonância, uma série de outros medicamentos para transplantes, cirurgias por vídeo. O problema é que essa tecnologia, ela se, por um lado, ajudou muitas pessoas a viverem, conviverem com as suas doenças, sobreviverem, inclusive, ela também gerou um certo afastamento. Os hospitais hoje em dia são estruturas muito mais complexas. Então, às vezes, a gente perde essa dimensão do humano, do cuidado com o outro. Quer dizer, não basta você prescrever um medicamento, se você não souber o nome daquela pessoa, as condições em que ela vive, se ela vai poder adquirir aquele medicamento, detalhes que fazem toda a diferença. Certo. A gente tem uma pergunta da Maria Ouvira, de Campo Grande, Rio de Janeiro. Obrigada, Maria Ouvira, pela sua participação aqui no jornal. Ela gostaria de saber o que o médico acha sobre a triagem nas UPAs, nesses lugares onde sequer há médicos ou enfermeiros. Isso para encerrar a nossa entrevista aqui. Olha, a triagem, a rigor, ela precisa ser feita em todos os serviços, porque os serviços, eles precisam ter uma certa hierarquização entre eles. Por exemplo, não adianta a gente colocar todo mundo indo para as emergências, grandes emergências, porque a gente vai deixar de atender os casos graves nessas emergências. Então, a gente precisa ter uma rede de serviços que atenda as pessoas e que oriente as pessoas aonde elas têm que buscar o seu atendimento. Um serviço adequado também. Se você, por exemplo, com dor de dente, você procurar um hospital de grande emergência, você vai deixar de atender um paciente com derrame, com infarto. Então, a triagem precisa ser feita. Eu, de preferência, colocaria um profissional médico nessa triagem. Obrigada, tá, Maurício, pela sua participação aqui no Jornal Futura. Muito obrigado. Até uma próxima.